Eita menino, cheguei aqui no açude, começar já a tirar essas linhas Fazenda Larginha, próximo ao distrito Larginha, município de Caicó R.N Esse vento teve já amanhã, no dia do bico da canoa, atrás de comer fato de peixe Serra do Gama, carga da mangueira de flor, muita flor Montar aqueles urubus Fazenda Cular Fazenda Cular Fazenda Cular